Música Olá senhoras e senhores, é um prazer estar com vocês mais uma vez no nosso programa Saber Direito. Nós vamos aqui na TV Justiça tratar de um tema muito importante hoje. Hoje, corresponde a rescisão do contrato de trabalho. Eu quero lembrar vocês que na nossa última aula nós já falamos sobre rescisão do contrato de trabalho, mas eu falei sobre a justa causa do empregado. E hoje eu vou falar com vocês sobre o outro lado da moeda, que é a justa causa do empregador. Gostaria de agradecer a presença dos nossos queridos alunos aqui, muito obrigado pela presença de vocês, a Marília, o Cláudio, a Daniela, que estão aqui nos acompanhando nessa aula. E falar com que vocês que não estão aqui e não podem efetivamente fazer as perguntas, que certamente os nossos alunos vão fazer, que eu espero a pergunta de vocês no saberdireito.just.br saberdireito.just.br Só peço aquela gentileza de praxe, que vocês, quando enviarem as perguntas, falem para o curso que vocês estão enviando, ou melhor, o tema que vocês estão enviando e o professor. Então vocês vão falar lá, estou enviando uma pergunta para falar sobre rescisão do contrato de trabalho para o professor André Luiz Paz de Almeida. E eu certamente respondo isso para vocês. Na medida do possível, chegando às perguntas, as respostas certamente chegarão a vocês. Como eu falei, sou o professor André Luiz Paz de Almeida, professor de Direito e Processo do Trabalho. E hoje estou aqui para falar de um tema muito interessante de direito material do trabalho, que corresponde à extinção do contrato de trabalho, mais especificamente à rescisão indireta do contrato. Certamente você aí que está me vendo está querendo saber. Professor, o que é a rescisão indireta do contrato de trabalho? Doutores, rescisão indireta do contrato de trabalho é a justa causa do empregador. Como eu falei para vocês agora há pouco, na última aula estudamos a justa causa do empregado. E agora veremos o outro lado da moeda, que é a justa causa do empregador. Na verdade, o que acontece é o seguinte. Se vocês repararam bem na última aula, e lembro que se não repararam, acessem o YouTube no www.youtube.com.br Saber Direito Aula, que vocês conseguem ver a aula passada. E nessa aula, eu falei para vocês sobre a justa causa. A justa causa do empregado é a penalidade máxima. É o que de pior, do ponto de vista contratual, pode acontecer com o empregado. Especificamente porque, doutores, independente do momento em que o empregado esteja na empresa, ele pode trabalhar na empresa há 85 anos. Se ele é demitido por justa causa, ele sai da empresa com a mão na frente e outra atrás. Ele sai bem desamparado, porque ele tem direito só a saldo de salário. Agora, ele não tem direito a todas as outras verbas recisórias, salvo se ele não tiver usufruído de algumas férias, quando então ele recebe férias vencidas. Mas, o empregado que é demitido por justa causa, ele não tem direito de aviso prévio, ele não tem direito de 13º proporcional, ele não tem férias proporcionais mais um terço, ele não pode sacar fundo de garantia e ele não tem multa do fundo de garantia. Ou seja, por isso que a doutrina costuma dizer que é mesmo a penalidade máxima do empregado. O empregado aí sai sem nada no seu bolso, meu amigo, com a mão na frente e outra atrás. O negócio é realmente complicado. Mas agora nós vamos trabalhar a rescisão indireta do contrato. O que é isso? Como eu falei, é a justa causa do empregador. É claro, se o empregado comete alguma falta grave, ele, empregado, pode ser punido com a demissão por justa causa. Ele pode, então, ser demitido por justa causa. Mas e se o empregador comete essa falta grave? Estamos tratando de um contrato de trabalho. E, portanto, a bilateralidade nesse contrato tem que ser, no que diz respeito a direitos, mas também a obrigações. E o empregador tem obrigações para com o contrato de trabalho do empregado. E, se as descumpre, isso gera a rescisão indireta do contrato. Essa rescisão indireta, gente, que está, no primeiro momento, prevista no artigo 483 da CLT. O artigo 482, que, repito, estudamos na aula passada, é o artigo que fala sobre a justa causa do empregado. E o artigo 483 da CLT fala sobre a justa causa do empregador, que é a rescisão indireta do contrato. A primeira observação importante. Professor André, você está querendo me dizer, então, que quando o empregado comete uma falta grave, ele pode ser demitido por justa causa. E, quando o empregador comete essa falta grave, o empregado, então, pode postular essa rescisão. É isso mesmo que eu estou querendo dizer. Certamente, vocês estão se perguntando, mas, André, essa rescisão deve ser postulada na justiça do trabalho? Olha, doutores, não necessariamente. O que acontece aqui, de maneira bastante específica, é, vamos imaginar que eu seja empregador ou superior hierárquico do nosso amigo Cláudio, e eu cometa alguma das faltas graves que nós vamos elencar daqui a pouco. O Cláudio, ele pode, então, postular a rescisão indireta simplesmente me comunicando. André, eu quero sair da empresa porque você cometeu uma ou alguma falta grave. Você, empregador superior hierárquico, meu chefe, cometeu uma ou algumas faltas graves. O que acontece, doutores, é que nós não estamos aqui para fazer demagogia. Vocês acham que, na prática, eu vou chegar e falar assim, fechado, Claudião, tranquilo, você tem razão, eu cometi mesmo essa falta grave. Cláudio, pode ir embora, então, que eu vou pagar todos os seus direitos. Vocês estão de brincadeira, né? É óbvio que isso não acontece na prática, meu amigo, é claro que isso não acontece na prática. O que, na prática, obriga o Cláudio a promover uma ação na esfera trabalhista postulando a rescisão indireta do contrato. Portanto, se você quiser uma resposta técnica quanto à necessidade de ingressar na Justiça do Trabalho para postular a rescisão indireta, a resposta técnica é, essa necessidade não existe. Se você quiser uma resposta prática, eu falo a vocês, essa necessidade existe. Ah, doutores, não há a menor dúvida que essa necessidade existe. Eu advogo há 15 anos e durante esses 15 anos de advocacia, me permitam, eu nunca vi uma rescisão indireta de forma administrativa. Todas as rescisões indiretas, procedentes ou não, foram postuladas por meio da Justiça do Trabalho. Agora, o que é importante, você acha que o empregado que ingressa com uma ação na Justiça do Trabalho, postulando a sua rescisão indireta, ele quer simplesmente sair da empresa? Não, claro que não. Se assim fosse, era mais fácil ele abandonar. Iria dar abandono de emprego e aí caracterizaria a justa causa, estudada na aula passada, com basicamente direito nenhum. O que o empregado quer? Ora, ele não quer perder direito, ele quer ter o direito a todas as verbas rescisórias. E é claro que se comprovada esta falta grave do empregador, o empregado tem direito a todas as verbas rescisórias. Não há dúvida. Ora, se o empregador comete uma falta grave e este empregador está tornando a possibilidade do contrato de trabalho ser continuado inexistente, e o empregador é que tem que ser punido e não o empregado. Pelo empregado, ele continuaria trabalhando. O empregado simplesmente está querendo a rescisão indireta porque ele não aguenta mais algo que o empregador vem cometendo ou cometeu. E, portanto, ele, empregado, não pode ser prejudicado. André, você está querendo me dizer, então, que quando o empregado postula e conquista a rescisão indireta do seu contrato de trabalho, na justiça do trabalho, essa postulação decorre não só com a rescisão, mas também com o percebimento de todas as verbas rescisórias? É exatamente isso. É exatamente isso que eu quero dizer. O empregado que postula a sua rescisão indireta, ele sai da empresa recebendo tudo, tudo aquilo que tinha direito, como se tivesse sido demitido sem justa causa. Opa, esse empregado tem aviso prévio? Tem. Esse empregado tem 13º proporcional? Férias proporcionais, mais um terço. Ele tem possibilidade de levantar o fundo de garantia? Levantará. Tem a multa do fundo de garantia? Terá a multa do fundo de garantia, além do saldo de salário. E se, porventura, férias vencidas, também serem verbas absolutamente distintas desse empregado. Então, ele sai da empresa e recebe todas, mas todas as verbas rescisórias, como se tivesse sido demitido sem justa causa. E quais são essas faltas graves? Primeiro, eu quero lembrar vocês que muitos dos princípios que nós estudamos na aula passada para a justa causa do empregado, também são aplicados a justa causa do empregador. O primeiro, princípio da taxatividade. Eu falei para vocês na aula passada relacionada à justa causa, que o empregado, ele, para que incorra em alguma falta grave, essa falta grave tem que estar taxativamente contida em lei. Não existe... Eu não posso inventar uma justa causa. Até utilizei o exemplo. Eu não posso mandar a Daniela embora sob alegação de justa causa. De jeito nenhum. Eu posso mandar a Daniela embora sob alegação de alguma falta grave. Eu mando a Daniela embora por justa causa, sob alegação de alguma ou algumas faltas graves. Você imagine se a Daniela chega para trabalhar, eu, dono da empresa, olho para ela e falo assim, Daniela, você me desculpe, mas eu vou te mandar embora hoje por justa causa. Ela olha para mim e fala assim, tudo bem chato, mas o que eu fiz? Justa causa. Já entendi, André. Mas o que eu fiz? Justa causa. Pelo amor de Deus, não existe. Eu não posso mandar um empregado embora sob alegação de justa causa. Eu posso mandar um empregado embora por justa causa, sob alegação de ato de improbidade, sob alegação de incontinência de conduta, sob alegação dos requisitos contidos no 482 da CLT, que nós já estudamos na aula passada. Essa taxatividade deve ser trasladada ao campo da rescisão indireta também. A rescisão indireta, doutores, o empregado só pode postulá-la quando efetivamente o empregador incorreu em alguma das faltas graves, cuja grande maioria, diria a vocês que 99,99%, estão contidas nas alíneas do 483 da CLT. A primeira linha, a linha A do 483 da CLT, ela já traz algumas faltas graves. E ela começa falando, cabe o empregado pode postular a rescisão indireta, pleiteando a devida indenização, quando? Vem a linha A do 483 da CLT e fala, forem exigidos serviços superiores às suas forças. É importante destacar, esses serviços superiores às suas forças não são exclusivamente serviços superiores às forças físicas, também podem ser serviços superiores às forças intelectuais. Não há dúvida, doutores, que a primeira intenção do legislador aqui é evitar, inclusive, uma justa causa. Imaginem só, a Marília hoje é acadêmica de direito. Ela se forma, começa a trabalhar no meu escritório, e a Marília chega para mim e fala assim, bom, Xandré, eu então estou trabalhando aqui, me dá algumas petições para que eu possa fazer? Perfeito, Marília, olha, eu queria que você fizesse essa medida cautelar de arresto, você tem duas horas para me entregar. A Marília, uma advogada ainda inexperiente, não vai conseguir fazer aquela medida cautelar de arresto a contento em duas horas. Me entrega um trabalho mal feito. Eu falo, Marília, isso é desídia, você tem uma falta grave, estou te dando uma advertência. Ora, doutores, se isso se repete, ela pode, inclusive, ser demitida por justa causa. Para evitar, a fim de evitar essa justa causa, ela pode chegar e pedir a rescisão indireta. E falar assim, ó, o André está me pedindo, me exigindo algo que eu não consigo dar. Ele está me exigindo algo superiores às minhas forças, que, repito, no caso, inclusive, podem ser intelectuais. O André, mas você não pode cobrar isso do seu empregado, doutores, você pode cobrar do seu empregado o que ele puder te dar. E, para isso, existe, inclusive, o contrato de experiência, onde você terá lá 90 dias para testar o seu empregado, para saber naquilo que ele pode te retribuir. Não além do que ele pode te fornecer. Então, esse pedido de rescisão indireta é para evitar um dano maior ao empregado. A gente não pode esquecer que um princípio básico que rege o campo do direito do trabalho é o princípio da irrenunciabilidade de direitos dos empregados. O direito do trabalho, doutores, como um todo, ele se rege pelo princípio da proteção ao empregado. O empregado, que é o lado mais desfavorecido na relação de emprego, ele merece uma proteção. O princípio da proteção, só com ele é que nós conseguimos ter isonomia no campo do direito do trabalho. Sabemos que o empregador é muito mais forte economicamente do que o empregado. De longe, mas muito mais forte do que o empregado. Portanto, para compensar essa econômica superioridade do empregador, eu dou ao empregado uma superioridade jurídica. E aí, sim, eu consigo manter um fiel da balança. Só consigo manter esse fiel da balança se eu der ao empregado uma superioridade jurídica. Dando ao empregado uma superioridade jurídica, eu compenso a superioridade econômica que o empregador, via de regra, tem. E aí, sim, eu consigo fazer um critério básico, que é o critério da isonomia, que todo campo do direito tem que ter. Eu não posso esquecer que, dos 933 artigos da CLT, das 434 súmulas do TST, você pode ter absoluta convicção que 90% delas protegem o empregado. Não há dúvida. Quantas e quantas vezes eu não faço audiência e, muitas vezes, pela empresa, meu cliente olha para mim e fala assim, doutor, o juiz ficou do lado do empregado a audiência inteira, né? E quantas e quantas não são as vezes que eu defendo os juízes e falo assim, não é verdade, não. Ele não ficou do lado do empregado, ele ficou do lado da lei. É que a lei está do lado dele. A lei tutela o empregado. Porque o direito do trabalho, ele é protetivo. Aqui, nada mais é do que um exemplo pacífico disso. A ideia é proteger o empregado, evitando uma justa causa por algo que ele não está conseguindo dar ao empregador e, efetivamente, o empregador, então, não poderia cobrar dele. Mas o 483, a linha A, não para por aí. Fala de exigência de serviços superiores às forças do empregado, mas fala também sobre a exigência de serviços defesos por lei. Exigência de serviços defesos por lei. Defeso é proibido. Então, é exigência de serviços proibidos por lei. Aqui eu quero fazer uma observação preliminar importante. Não confundam serviço proibido por lei com serviço ilícito. Por favor, essa observação é de extrema importância. Serviço proibido por lei é uma coisa. Serviço ilícito é outra coisa. O que é serviço proibido por lei? O menor de 16 anos trabalhar, salvo na condição de aprendiz. Isso é serviço proibido por lei. O menor de 14 anos trabalhar em qualquer condição. O menor de 18 anos trabalhar em horário noturno, ambiente insalubre ou perigoso. Isso são serviços proibidos por lei. A lei proíbe que o menor de 18 anos trabalhe em horário noturno. A lei proíbe que o menor de 18 anos trabalhe em ambiente insalubre ou perigoso. A lei proíbe que o menor de 14 anos trabalhe de qualquer jeito. A lei proíbe que o menor de 16 anos trabalhe, salvo na condição de aprendiz. A lei proíbe isso. E se houver a exigência desses serviços, sem sombra de dúvida nós temos a possibilidade de rescisão indireta. Mas eu não vou deixar vocês aqui com a explicação pela metade. Por zelo, a didática. Peraí André, eu entendi já. Se o empregador obriga o empregado menor de 16 anos a trabalhar, salvo na condição de aprendiz. Se o empregador obriga o empregado menor de 18 anos a trabalhar em horário noturno. Isso é o serviço contrário. Serviço proibido, serviço defeso por lei. E esse empregado pode então entrar na justiça do trabalho postulando a rescisão indireta do contrato. Pode. Mas e o serviço tal do ilícito que você falou? Serviço ilícito, doutores, por exemplo, apontador de jogo de bicho. Isso é um serviço ilícito. Isso não é o que a CLT está falando. E aqui eu faço uma observação preliminar importante. Por que não é o que a CLT está falando? Porque a CLT não poderia ser contraditória. Nós estamos aqui falando de direitos de empregado. E a rescisão indireta é um direito que o empregado tem. Doutores, no exemplo específico do apontador de jogo de bicho, O TST vem entendendo pela nulidade formal do seu contrato. Não existe contrato de trabalho. Em razão do objeto ilícito. Uma das condições da ação, vocês sabem muito bem, é que o objeto seja lícito. E, portanto, nós temos, inclusive, uma orientação jurisprudencial, que é a OJ-199, ela é da SDI 1 do TST, orientação jurisprudencial número 199 da sessão de discídios individuais número 1 do TST. OJ-199 da SDI 1 do TST. E esta OJ-199 da SDI 1 do TST, ela testa a nulidade plena do contrato de trabalho firmado entre a apontador de jogo de bicho e a banca. Portanto, se há nulidade do contrato, não há que se falar em direitos decorrentes de empregado, porque ele não é empregado. Eu estou acabando de falar para vocês, a rescisão indireta é um direito decorrente do vínculo de emprego. Caso de apontador de jogo de bicho, não há vínculo de emprego, porque a OJ-199 afirma a plena nulidade do contrato de trabalho. Então, nesse caso, não há que se falar em direitos decorrentes de um contrato nulo. Eu preciso me justificar. Antes que alguém já fale assim, poxa, André, mas nós temos decisões em contrário. Cuidado. Nós temos uma decisão de uma ministra aqui do Tribunal Superior do Trabalho, a ministra Cristina Peduzzi, e nessa decisão, ela declara que o contrato de trabalho firmado entre apontador de jogo de bicho e banca é nulo, mas ele gera efeito. É uma decisão brilhante, doutores. O que entende-se é o seguinte, existem, com relação a essa corrente doutrinária, acerca da atividade, do vínculo de emprego em atividade ilícita, nós temos três correntes jurisprudenciais e doutrinárias. A primeira entende haver vínculo de emprego. Ela fala, existe, preenchidos os requisitos do artigo 3º da CLT, pessoalidade, habitualidade, subordinação, anerosidade, existe vínculo de emprego? Sim. A segunda entende que não. O objeto é ilícito, então não há vínculo de emprego. Existe uma terceira corrente, da qual eu participo, que eu acho que o que deve ser analisado não é a atividade do empregador, mas sim a atividade do empregador. O que está sendo discutida na questão é o vínculo de emprego do empregado, e não a atividade empregadora. Portanto, o que eu entendo é, se eu tenho uma postulação de um vínculo de emprego de um motorista, de um traficante de droga, o que eu estou querendo é a vinculação do motorista. A atividade dele como motorista é incorreta? Claro, desde que ele não faça o serviço do empregador. Não. Então, para mim, há vínculo de emprego, sim. O que acontece é, para aqueles que entendem que há vínculo de emprego, a justificativa é, deve existir vínculo de emprego, porque senão nós estaríamos admitindo um duplo enriquecimento ilícito. O primeiro, já em razão da atividade do empregador, e o segundo, em razão de que se não é empregado, nada deve a ele, e houve usurpação do serviço de graça. Por isso, essa decisão do Tribunal Superior do Trabalho, ela é importante. O TST entende que, apesar do contrato ser nulo, ele gera efeito. Gozado, né? A gente sempre aprende na faculdade, e essa regra, pelo amor de Deus, que o contrato ser nulo, ele não pode gerar efeito. Mas no direito do trabalho não é bem assim, não. No direito do trabalho, o contrato nulo pode, sim, gerar efeitos. Eu estou acabando de dar um exemplo para vocês. Isso não decorre exclusivamente da atividade lícita. O que nesta decisão foi tratado é, apontador de jogo de bicho, é, a OJ199 fala que o contrato é nulo, certo? Mas o contrato é nulo, e esse rapaz trabalhou como apontador de jogo de bicho três anos e não está em direito a nada? Não. Então, eu não vou pedir para anotar a carteira de trabalho como apontador de jogo de bicho, porque o primeiro a espernear com isso será o INSS. Mas, sem dúvida nenhuma, eu posso dar a este empregado os direitos, como se empregado ele fosse. Então, o que fez o TST, doutores? O TST não reconhece o vínculo de emprego, mas aquela verba que seria deferida com natureza salarial será deferida com natureza indenizatória, justamente para que não haja usurpação do serviço desse coitado, desse trabalhador. Isso não é uma decisão que acontece só na esfera trabalhista do ponto de vista de atividade lícita. Isso vem muito e é decorrente do trabalho do menor. Sabemos, como eu acabei de falar, que o trabalho do menor de 14 anos é proibido. É proibido, mas me desculpe, sabemos que muitos menores de 14 anos trabalham. E aquele coitado daquele menino, aquela coitada daquela menina, aquela criança, de um modo geral, que comprovou que trabalhou com menos de 14 anos, o trabalho é proibido, então ele não tem direito a nada? Um pouquinho estranho. Não, o contrato é nulo. O contrato é nulo, mas o contrato gera efeito, porque, apesar de não poder reconhecê-la como empregada, eu vou dar a ela direitos de como empregada fosse. Justamente para não beneficiar ainda mais o infrator. Senão, nós estaríamos beneficiando duplamente o infrator. Isso tudo foi para que nós diferenciemos, de maneira clara, a atividade ilícita da atividade proibida. Mas, não para por aí a linha A do 483 da CLT. O 483, a linha A da CLT, ainda vem lá e ainda descreve serviços contrários aos bons costumes. O que é esse serviço contrário aos bons costumes? Doutores, eu vou dar uma resposta para vocês, que não é bem resposta, mas que certamente vocês vão entender. Sempre quando existe o pleito, numa reclamação trabalhista, de serviços contrários aos bons costumes, a rescisão indireta decorrente desses serviços contrários aos bons costumes, na esfera trabalhista, esse pedido vem acompanhado de um pedido de dano moral em decorrência de assédio sexual. Já dá para entender o que é. Serviços contrários aos bons costumes é a troca de favores sexuais. Ou seja, a obtenção de vantagem sexual com oferecimento de alguma coisa, ou às vezes com a coação de determinada coisa, e isso acaba caracterizando a rescisão indireta do contrato. Você vai me falar, André, mas o assédio sexual hoje em dia é um crime previsto no Código Penal. Claro, capitulado no Código Penal. E no Código Penal fala que só em seja assédio sexual, e isto é bem verdade, se for por um superior hierárquico. É exatamente isso. O assédio sexual é um crime que só se qualifica se for proferido por um superior hierárquico. O agente tem que ser superior hierárquico à vítima. E no campo do direito do trabalho isso não muda. Por isso, estamos vinculando o assédio sexual à exigência de serviços contrários aos bons costumes, que enseja a rescisão indireta do contrato de trabalho. Sem sombra de dúvida, doutores. Porque veja só, o critério que nós temos aqui é um critério específico que trabalha com superiores hierárquicos ou empregadores. Porque a rescisão indireta, ela só decorre se os atos ofensivos partirem de um superior hierárquico ou empregador. O que legitima também o assédio sexual na esfera penal. Por favor, quando eu falo assédio sexual na esfera penal, vamos deixar algo claro que eu estou falando de um crime capitulado no Código Penal. Mas se você for postular um dano moral em decorrente de um assédio sexual, a competência é da justiça do trabalho. Não há dúvida. A Emenda 45 de 2004, ao ampliar o artigo 114 da Constituição Federal, trazendo para a esfera trabalhista várias outras competências que até então não tínhamos, ela trouxe também o dano moral. O dano moral decorrente da relação de emprego ou de trabalho é nosso. Portanto, se o dano moral decorrente do assédio sexual deriva da relação de emprego, a competência é da esfera trabalhista para isso. Sem sombra de dúvida, a competência é da esfera trabalhista para isso. É por isso que quando tem se postulado a rescisão indireta do contrato de trabalho em razão da exigência de serviços contrários aos bons costumes, esse pedido vem acumulado com assédio sexual, com dano moral decorrente do assédio sexual. Eles estão inteiramente coligados. Eu entendo até que hoje um advogado ou o próprio cliente que vai fazer o seu pedido de rescisão indireta por exigência de serviços contrários aos bons costumes e não postula o dano moral decorrente do assédio, pisou na bola, utilizando o português comum. Comeu bola aí. Porque é claro que cabe uma indenização decorrente em cima disso ainda. Mas, por incrível que pareça, o 483, a linha A, traz mais uma falta grave. Já estudamos três, só contidas na linha A. Já estudamos exigência de serviços superiores às forças, exigência de serviços proibidos por lei e exigência de serviços contrários aos bons costumes. E também lá fala a exigência de serviços contrários ao que foi estabelecido no contrato. Como assim, André? Exigência de serviços contrários ao que foi estabelecido no contrato. Sabe quando você contrata um advogado e começa a exigir serviço de office boy? Certamente vocês, estagiários, que estão me vendo aqui, vocês, estagiários, já estão pensando e querendo me perguntar. Opa, André, eu sou estagiário. Você está querendo me dizer, então, que se o meu tomador de serviço, ele está exigindo serviços que não correspondem ao serviço de estágio e sim corresponde a outra atividade, como, por exemplo, o serviço de office boy, eu posso pedir a rescisão indireta? Não. Nós estamos falando de direitos de empregados. E você que está me vendo que é estagiário não é empregado. Você é um trabalhador. Regido atualmente pela Lei nº 11.788, de 2008, você é um trabalhador, você não é empregado. Se isso acontecer, o que você pode e deve pedir na Justiça do Trabalho é vínculo de emprego. Uma das exigências básicas do contrato de estágio é que efetivamente você aprenda relacionado à sua atividade. Então, se você é estagiário e o seu empregador vem te tomando serviços de office boy, de recepcionista, de copeira, você pode e deve pedir vínculo de emprego, não rescisão indireta. Porque, repito, rescisão indireta é para aquele que já tem vínculo de emprego, que já é empregado. Então, quando você contrata um marceneiro e começa a exigir serviços de pedreiro, serviço de eletricista, ele pode postular rescisão indireta do contrato, porque você está exigindo serviços alheios ao que foi estabelecido no contrato de trabalho. Doutores, o 483, a linha B da CLT, traz que o empregado também pode requerer a rescisão indireta quando o empregador lhe tratar com rigor excessivo. É gozado isso na prática. Rigor excessivo, certamente você vai pensar, poxa, o rigor excessivo é aquele rigor extremado, quando o empregador exacerba o seu poder de direção. Aquilo que a gente chama de us variante, que é o poder de direção do empregador e que, de fato, ele tem. Quando o empregador sobrepõe, vai além disso, quando foge dos limites, esse rigor excessivo, então, pode ser postulado como rescisão indireta. Pode. Só que cuidado com isso na prática. Aqui, vai um alento não só a você que é acadêmico de direito e que daqui a pouco está aí nas audiências trabalhistas, mas vai um alento a você que é empregado, a você que é advogado, que vai postular uma rescisão indireta com base nisso. Eu quero que vocês tomem cuidado. Via de regra, o que acontece na prática? O ônus da prova na esfera trabalhista, via de regra, é do empregado. Artigo 818 da CLT é que traz que o ônus da prova, em regra, é do empregado. E, de fato, o ônus da prova, em regra, é mesmo do empregado. O que acontece, doutores, é que nós temos exceções que dizem respeito à exceção, à inversão do ônus da prova. No caso, por exemplo, empregado postulando hora extra. Eu não vou nem entrar quais são as exceções com relação à inversão do ônus da prova, se é matéria processual que não nos compete aqui nessa aula. Mas o empregado que vai postular hora extra vai pela regra. 818 da CLT incumbe provar quem alegar. Se é ele que alega, ele tem que provar. Esta é a regra. Repito, existem exceções, mas esta é a regra. E aí, o que o empregado vai fazer? Ele vai levar testemunho. Ele vai falar assim, fulano, você conhece fulano? Conheço. Trabalhava com ele? Trabalhava. Ele fazia hora extra? Fazia. Como é que você sabe? Porque eu fazia também. E a gente saia junto. Opa, é uma grande prova. Prova testemunhal, que é a grande prova na esfera trabalhista, que corrobora efetivamente com os depoimentos e as argüições iniciais. Uma grande prova. Vem outro empregado. Conhece fulano? Conheço. Trabalhava com ele? Trabalhava. Fazia hora extra? Fazia. Como é que você sabia? Que ele fazia hora extra? Sabia porque quando ele saia da empresa lá às 8 horas da noite, eu também saia da empresa esse horário. Opa, beleza. E aí, vem o pedido de rescisão indireta. Por rigor excessivo. E aí, chega, por exemplo, a Marília. E a Marília fala, olha, o Cláudio é meu chefe. E o Cláudio me tratava com rigor excessivo. É mesmo, o que ele fazia? Ah, o Cláudio me cobrava demais. O Cláudio, às vezes, me xingava. Nada ofensivo do ponto de vista de palavreado vulgar. Mas ele falava, vamos, Marília, vamos rápido. Isso aí não é possível você demorar tanto para fazer esse serviço. Pô, eu estou ofendida com isso. E ela leva a Daniela de testemunha. Chega lá e o juiz pergunta, Daniela, como é que é o Cláudio? Aí, ele me trata também com rigor excessivo. É mesmo, o que ele faz? Não, ele também fala, faz as coisas rápido. Não é possível você estar demorando tanto para fazer isso, faz as coisas rápido. O advogado sai da audiência, olha para o seu cliente e fala o seguinte, Marília, ganhamos. Levamos a Daniela, que foi uma testemunha boa. Vem a sentença e a sentença julga a sua ação improcedente. Você não entende. Poxa, mas a minha testemunha falou exatamente a mesma coisa? Justamente por isso. Nesse caso, é algo extremamente sui generis. Não, o que o juiz fala é, o Cláudio não comprovou que tratava a Marília e a Daniela com rigor excessivo. Era o rigor, porque o rigor que ele usou com as duas foi o mesmo. Olha que curioso. O que deve ser demonstrado para caracterizar o rigor excessivo? A Marília entra com uma ação e ela fala assim, eu cheguei atrasada, o Cláudio falou um monte na minha orelha. Daniela, você já chegou atrasada? Já. E o que o Cláudio fez? Fez nada. Opa, o rigor foi excessivo com a Marília. Isso comprova e caracteriza a rescisão indireta do contrato. Temos também, doutores, no 483, uma falta grave que praticamente virou letra morta na CLT, que é aquela falta grave que corresponde ao agravamento de um mal já existente. Por exemplo, eu tenho bronquite, me colocam para trabalhar dentro de um frigorífico e eu morro. Pelo amor de Deus, não pode acontecer isso. Mas esse critério é um critério hoje em dia subjetivo demais. Subjetivo demais mesmo. Por quê? Porque se eu aceitei trabalhar no frigorífico, eu não tenho como depois postular uma rescisão indireta por causa disso. Mas aí, no 483, a linha D da CLT, vem a grande motivação de rescisão indireta. Gente, quando eu falo a grande motivação de rescisão indireta, eu falo porque 99,99% das rescisões indiretas postuladas na prática laboral são em razão do 483, a linha D da CLT. 99% das provas públicas, vocês que daqui a pouco amanhã estão fazendo aí a prova da OAB, concursos públicos, quando cai rescisão indireta do contrato de trabalho, vocês vão se deparar em 99% das vezes com o 483, a linha D da CLT. Pode anotar com carinho, 483, a linha D da CLT. Depois você já me deve um ponto na prova da OAB em concurso público. Porque é nesse 483, a linha D da CLT, que fala sobre o descumprimento de obrigações contratuais. O que é o descumprimento de obrigações contratuais? Simples da gente entender. Ora, doutores, qual é a maior obrigação que o empregador tem para com o empregado no curso do contrato de trabalho? Pagar salário. Opa, André, se o salário está atrasado, pode-se postular rescisão indireta? Pode, mas com cuidado. Nós temos um decreto-lei antigo, de 1968, que é o decreto-lei 368, barra 68. E esse decreto-lei 368, barra 68, ele atesta que a rescisão indireta do contrato de trabalho só pode ser postulada por atraso salarial se esta mora for por três meses ou mais. Confesso a vocês que isso me incomoda um pouco. Porque eu acho que num país onde 99,99% dos empregados dependem do salário para colocar comida na mesa deles, ter que ficar três meses sem comer para poder pedir a rescisão indireta, eu acho que é pedir um pouco demais. Mas é isso, é o decreto-lei 368, barra 68, que fala sobre isso. E esse decreto-lei 368, barra 68, ele exige que a mora salarial seja mesmo de três meses ou mais para ensejar a rescisão indireta do contrato de trabalho. Confesso a vocês, doutores, que isso me incomoda pelo critério alimentício que a esfera trabalhista tem nítido no seu âmbito. Por isso, muitos doutrinadores, muitos escritores, muitos juslaboralistas na acepção do termo nunca chamaram o direito do trabalho de direito do trabalho, eles sempre falavam, é o direito social. Por favor, não que os outros campos do direito não sejam sociais. O direito por si só, o direito uno, o direito como um todo, ele é social. Mas o direito do trabalho tem um caráter social muito grande. Porque 99% dos empregados não trabalham porque gostam. 99% dos empregados trabalham porque eles precisam com pouco comida na mesa deles. Precisam pagar a conta de luz, o aluguel, sustentar a sua família. Tanto é verdade que tem muita sentença trabalhista admitindo penhora em salário de empregador. E aí você vai observar comigo. O André é, mas o artigo 649, inciso 4º do Código de Processo Civil não prevê a empenhorabilidade do salário? Prevê salvo, qual é a exceção? Obrigações alimentícias. Tanto é verdade que não tem vários juízes de vara de família que já mandam descontar a parcela de salário do cara já mandando direto para o alimentando? Isso vem acontecendo na esfera trabalhista. Porque as sentenças impostas nas condenações trabalhistas são sentenças alimentícias e, portanto, admite penhora. O que eu estou querendo dizer a vocês, doutores, é que se amanhã a secretária do meu escritório proponha uma ação contra o meu escritório de advocacia, ganhe e, porventura, não tenha o que executar, ela pode pedir a desconsideração da personalidade jurídica e penhorar o meu salário como professor de determinada instituição que eu dou aula. Justamente pelo critério alimentício. Portanto, acho que a manutenção que tem sido levada em conta do Decreto-Lei 368-68, que fala que essa mora salarial só enseja a rescisão indireta se for por três meses ou mais, acho um pouquinho excessivo. Acho exigir demais. Mas é isso que vem sendo caracterizado. A pergunta que não quer calar é, Olha, André, me responde aí se o atraso no depósito do fundo de garantia também seja a rescisão indireta. Só ele não. Só ele, a corrente majoritária, entende que não caracteriza a rescisão indireta. É claro, se eu tiver atraso de salário, mais atraso de fundo de garantia, mais, 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 tudo bem, corrobora com o pedido. Mas só, exclusivamente pelo atraso nos depósitos fundiários, a corrente majoritária entende que não há o cabimento de rescisão indireta do contrato. Por quê? Uma aplicação literal do texto de lei. O 483, a linha D da CLT, fala de descumprimento de obrigações contratuais. E o fundo de garantia não é uma obrigação contratual, ele é uma obrigação legal. E, portanto, não há, pelo que corresponde à maior parte da doutrina e jurisprudência, não há o deferimento da rescisão indireta só pelo atraso do fundo de garantia. Me permitem opinião particular? Eu discordo. Não discordo que o fundo de garantia é uma obrigação legal. Não discordo. Não seria louco com isso. Mas ele é uma obrigação legal, acessória. E ele é acessório da obrigação principal, que é contratual. Porque se não existir contrato de trabalho, não existe fundo. E os acessórios sofrem reflexo do seu principal. Portanto, eu, particularmente, sustento a possibilidade de rescisão indireta. Mas, repito, fiel a você que está me assistindo, fiel e respeitando não só vocês, como nossos queridos alunos aqui na sala. Marília, Cláudio e Daniela. Não é isso que a jurisprudência tem se caracterizado. Só, exclusivamente, a postulação de rescisão indireta por atraso no fundo de garantia não tem sido levada em conta para efeitos de procedência deste pedido. Portanto, friso, o atraso tem que ser de três meses ou mais para configurar a rescisão indireta, de acordo com o Decreto-Lei 368, barra 68. Doutores, a CLT ainda impõe agressões verbais ou físicas contra os empregados. Ou até mesmo entes familiares para que caracterize o pedido de rescisão indireta. A CLT fala de ato lesivo à honra e à boa fama cometido pelo empregador ou superior hierárquico para com o empregado, contra o empregado ou seus familiares. Nesse caso específico, eu quero lembrar uma coisa a vocês. Muitos livros trazem aí o ato lesivo à honra e à boa fama como sendo atos de calúnia. Por que, André, essa cara feia não é ato de calúnia? Não. Não são só atos de calúnia. Quero lembrar vocês, doutores, que atos caluniosos, calúnia é um crime na esfera penal e calúnia impõe mentira. Se eu chegar e falar assim, a Daniela roubou a minha caneta, isso é mentira, isso é um ato de calúnia, ela não fez isso. O que eu estou querendo dizer, por favor, peço uma atenção especial nisso, é que não precisa ser um ato mentiroso para ensejar a rescisão indireta. Eu posso imputar a uma pessoa um ato verdadeiro, mas se este ato verdadeiro tiver uma conotação pejorativa, humilhante, para denegrir a imagem dessa pessoa na frente dos outros, isso caracteriza a rescisão indireta da mesma forma. E, portanto, não há possibilidade de vincular só atos de calúnia. Pode ser injúria, difamação, por isso que eu prefiro vincular isso como agressões verbais. Por último, traz lá também que o empregado pode pedir a rescisão indireta quando o empregador reduzir o seu trabalho. Aí você vai me falar, André, pelo amor de Deus, você está doido. Que isso? Eu trabalho oito horas por dia. Se o meu empregador chegar para mim hoje e falar assim, a partir de amanhã você só vai trabalhar quatro, reduzindo o meu trabalho, eu vou achar ótimo. Pois é. Desde que esta redução não importe em redução salarial. Imagine que você trabalha com comissões. Você acha que se você trabalhar quatro horas, você vai conseguir ganhar as mesmas comissões como se você trabalhasse oito? Claro que não. Porque você que trabalha com comissão, via de regra, trabalha com venda. E você não vai vender em quatro horas o que você vendia em oito. Então, essa redução do seu trabalho vai importar perda remuneratória significativa. E isso, em seja a rescisão indireta. Tem um salvo? Tem. Tem um salvo. Salvo norma coletiva. Se esta redução salarial com consequente redução de horário de trabalho decorrer de norma coletiva, isso não enseja a rescisão indireta. E aí você me pergunta. Todas essas faltas, André, elas correspondem só ao empregador ou ao superior hierárquico? É. Ou ao empregador ou ao superior hierárquico. Só o empregador ou superior hierárquico. Empregador superior hierárquico cometeu essa falta grave? Efetivamente, a gente tem essa responsabilidade e a possibilidade de pedir rescisão indireta. Ô André, me desculpe, mas empregador eu até aceito, mas superior hierárquico, André. Por favor, André. Imaginem que você é dono, você, André, seja dono de uma empresa. Nesta empresa, a Daniela trabalha como caixa da empresa. E a Marília é gerente da Daniela. A Marília todo dia ofende a Daniela, praticando nítido assédio moral. A Daniela pode pedir dano moral e ela pode pedir uma indenização decorrente desse assédio, mas a rescisão indireta com o empregador? Pode, claro que pode. Sem dúvida nenhuma, pode. Isso é aplicação subsidiária do artigo 932, inciso terceiro do Código Civil. Artigo 932, inciso terceiro do Código Civil. Lá fala, são também responsáveis pela reparação civil. O empregador, por seus empregados, comitente ou prepóstons, no exercício do trabalho que lhes competir. Então, esse empregador, meus amigos, ele é responsável pelos atos do empregado. Ô, André, mas eu não posso, você como empregador, no exemplo citado, chega lá e vira assim, Daniela, você se vira com a Marília, foi ela que te ofendeu? Não posso por um simples motivo. O artigo 933 do Código Civil fala que a responsabilidade do empregador independe de culpa. É aquilo que nós chamamos de indireito, doutores, de responsabilidade objetiva. A responsabilidade do empregador independe de culpa. É, repito, a responsabilidade objetiva. Aquela responsabilidade que independe de culpa. Eu não posso chegar na minha defesa nunca e falar assim, Daniela, você se vira com a Marília porque foi ela que te ofendeu, eu não tenho nada a ver com isso. Porque eu, empregador, tenho responsabilidade objetiva para com os atos da Marília. Por isso que eu sempre costumo dizer, falo isso não só nas minhas bancas, como falo isso no meu escritório para clientes em particular. Você, empregador, quando está promovendo o empregado a gerente, a chefe, a superior hierárquico, você está dando a este empregado uma maior responsabilidade. Mas a responsabilidade sua ao promovê-lo, redobra. Porque para os funcionários subordinados dele, ele é você. Quando você, empregador, está dando a este empregado um cargo de chefia, você está fazendo com que este chefe, a partir de então, para os seus subordinados, seja você. Equivale a você, empregador. É isso que o 933 do Código Civil fala. O empregador tem responsabilidade objetiva. Aquela responsabilidade que independe de culpa do empregado. Essa responsabilidade, doutores, trasladada para o campo do direito do trabalho é de suma importância. O que eu vejo na prática são petições iniciais feitas sem critério. E quero que você que está estudando direito, e qualquer profissional do direito está sempre estudando direito, preste atenção nisso. Muitas vezes a gente entra e fala assim, ah, eu quero um assédio moral porque o chefe do meu cliente praticava esse assédio moral. Por favor, fundamente. E a fundamentação é o artigo 932, inciso terceiro, e 933 do Código Civil. Isso pode ser aplicado subsidiariamente no direito do trabalho? Claro que pode. Mas, André, não é só o CPC que, de acordo com o 769 da CLT, é aplicável subsidiariamente no processo do trabalho? Não. O artigo 8º, parágrafo único da CLT, prevê a aplicação subsidiária do direito comum. O artigo 8º, parágrafo único da CLT, prevê a aplicação subsidiária do direito comum no direito do trabalho. E, portanto, isso, essa responsabilidade do empregador se efetiva de acordo com o Código Civil na esfera trabalhista. Com isso, doutores, eu passo aqui aos nossos queridos alunos que devem ter algumas perguntas, algumas observações a fazer. E, primeiro, eu vou ver com a Marília. Marília, tem alguma perguntinha aí para mim? Professor, é uma observação. Se essas faltas, elas forem cometidas pelo colega de serviço, qual a responsabilidade do empregador? Bem relacionado. Boa pergunta, Marília. Obrigado. Boa pergunta mesmo. É bem relacionado a isso que eu acabei de falar, né? Eu estou falando agora, certamente a Marília pegou esse gancho, e eu estou falando agora que, poxa, o empregador, quando promove uma pessoa, esse empregador, ele acaba tendo a caracterização de se responsabilizar por esse chefe. Mas, a Marília me perguntou, e quando ele não promove? E quando é de colega para colega? Existe responsabilidade? Não, Marília, não existe responsabilidade. Nesse caso, aí sim, o empregado pode promover uma ação contra o outro empregado. Frizo, a competência sequer é da justiça do trabalho, porque não há relação de emprego entre ambos. Então, a competência aí seria da esfera civil. Nada impede que você, sendo colega de serviço do Cláudio, entendendo que o Cláudio lhe ofendeu, proponha uma ação contra o Cláudio, mas na esfera comum e não na esfera trabalhista. E aí, percebe-se, isenta-se o empregador de responsabilidade. O empregador só tem responsabilidade quando é o chefe que ele lhe deu esta condição. Quanto ao colega de serviços, não há responsabilidade no empregador. Boa observação. Cláudio, meu amigo, tem alguma observação aí para fazer? Tem, sim. Por favor. Professor André Luiz, eu gostaria de saber o seguinte, se o empregado, ele pode continuar trabalhando e ingressar com a ação ou ele tem que sair? É, boa, excelente pergunta. Excelente pergunta, Cláudio, porque a CLT, ela possibilita os dois casos. A CLT, Cláudio, ela possibilita que o empregado continue trabalhando e propõe a ação trabalhista. Mas ela possibilita que o empregado pare, comunique ao empregador, se não dá abandono de emprego, ele comunique, olha, eu estou deixando de comparecer ao serviço a partir de hoje em razão da falta grave praticada por você nessas condições e que irei promover reclamação trabalhista para isso. Ela permite os dois casos. Cláudio, se você me permite uma observação particular acerca disso, eu não concordo muito com esta possibilidade que a CLT dá do empregado continuar trabalhando. Eu explico por quê. Essa possibilidade, ela faz com que eu não tenha imediatidade. Ora, se eu estou arguindo que o meu empregador, ele cometeu alguma falta grave, mas continua trabalhando, é porque ela não é tão grave assim. Então, eu vejo com um pouquinho de temeridade. Mas, respondendo a sua pergunta pelo lado da CLT, ambas as hipóteses podem ocorrer. Obrigado, querido. Daniela, tem alguma observaçãozinha? Fica à vontade. Tenho, sim. Caso o atraso salarial não chega a três meses, mas seja recorrente, poderá gerar rescisão? Ah, temos jurisprudência a respeito, Daniela. Boa, excelente observação. O que a Daniela está, certamente, qual é o pensamento dela? Poxa, André, você pode ter casos que o empregador atrasa dois meses, quando vai vencer o terceiro, paga o primeiro. Primeiro, justamente para não cair no Decreto-Lei 368, barra 68 e não ensejar a rescisão indireta. Poxa, isso aí, me desculpe a expressão brutalmente vulgar, mas é uma baita picaretagem. Empregador está atrasando dois. Vence o terceiro, ia vencer o terceiro, paga o primeiro, só para não dar rescisão indireta. Se verificar que isso acontece, a jurisprudência admite a rescisão indireta da mesma forma. Comprovada a má fé do empregador com relação a isso. Obrigado, muito obrigado mesmo pela participação de vocês. E agora, doutores, eu quero lembrar vocês que quaisquer dúvida, que porventura a Daniela não tenha me perguntado, Cláudio e a Marília não tenham me perguntado, que vocês podem enviar aqui no saberdireito.just.br. saberdireito.just.br. Lembro, enviem as perguntas falando que o tema da aula foi rescisão do contrato, rescisão indireta, para o professor André Luiz Paz de Almeida. Delimite isso para que eles saibam para quem podem enviar essa pergunta. Agora, falei para vocês da rescisão indireta, da responsabilidade do empregador. Mas, a nossa aula não para por aí, porque eu volto na próxima aula falando sobre as demais causas de extinção do contrato de trabalho e aviso prévio, inclusive comentando sobre a famosa nova lei do aviso prévio que nós também vamos tratar. Se você está pegando essa aula no final, não se desespere não. Entra lá no YouTube, www.youtube.com.br saber direito aula e você consegue rever não só esse encontro como os encontros anteriores também. Também, se quiser ver os outros programas da família Saber Direito, acesse lá o youtube.com barra Saber Direito Debate e barra Saber Direito Responde. E certamente vocês conseguirão então ver toda a nossa programação aí, que é feita com grande carinho para vocês. Não percam, próxima aula eu falo sobre os demais tipos de rescisão do contrato de trabalho e o aviso prévio, incluindo a nova lei. Espero vocês lá. Um grande beijo e até mais. Tchau, tchau.